Essa foi a segunda edição do concurso estudantil publicitário alusivo às drogas aqui em Poços de Caldas. Dezoito unidades de ensino participaram. A nossa intenção era realizar de dois em dois anos, como a gente teve aí a pandemia, a gente acabou realizando agora em 2021. Então hoje nós estamos aqui para a premiação, né? Então a gente teve uma comissão julgadora formada por profissionais da imprensa, que julgaram os trabalhos do ensino fundamental. Nós tivemos muitos trabalhos, foi muito difícil a escolha. Muitos trabalhos bons, que depois nós estaremos publicando também no Instagram e nas redes sociais do COAD, da Prefeitura. Só que a gente tinha que escolher dez, né? Então foram selecionados os dez trabalhos do ensino fundamental. Do ensino médio teve quatro trabalhos e foram selecionados também dez trabalhos do ensino superior. O concurso tem como objetivo orientar crianças, adolescentes e jovens sobre o perigo das drogas. É uma ação de conscientização pela prevenção do uso e abuso de drogas ilícitas e ilícitas. E desde já eu já agradeço as escolas, os professores. Muitos deles já participaram com a gente na primeira edição e a participação deles é muito importante, porque é eles que vão trabalhar o tema dentro da sala de aula e para chegar na conclusão desse trabalho de conscientização com a realização e a produção dos trabalhos. O concurso contou com quatro empresas patrocinadoras aqui de Poços de Caldas. A representante de uma delas falou sobre a importância de que a cidade apoie ações assim. É um prazer imenso estar aqui e sempre acreditamos que esse binômio educação-saúde é fundamental no nosso país hoje. Não existe mais espaço para voos solos, a gente tem que fazer parcerias. Acreditamos na parceria público-privada e incentivamos todos esses tipos de ações. Na categoria de ensino fundamental, a vencedora foi a aluna Ana Laura Ramos Yassino, da escola municipal Wilson Ed Molinari. Eu desendei de pequena, então eu coloquei bastante o que realmente simboliza, eu faço surrealismo e eu fiquei muito feliz de ter ganhado, pensei que eu não ia ganhar, que tem tanto trabalho bom, então eu estou me sentindo realizada, consegui passar a mensagem que eu queria, então eu estou me sentindo bem feliz. Já na categoria de ensino médio, o vencedor foi o aluno Gabriel Alexandre Garcia de Souza, da escola estadual Francisco Escobar. Eles sempre falaram sobre as drogas e tudo mais, e eu sempre quis fazer um trocadilho, aí eu fiz um cigarro fumando uma pessoa, para mostrar que o cigarro está no conforto dentro da pessoa, aí sempre tive essa visão assim, tudo mais, aí eu já estava com ideia. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.